Mas o objetivo não é acabar o papel moeda. É complementar o sistema financeiro. Pelo menos por enquanto. É complementar o sistema financeiro. O Pix já rebenta, está batendo recordes e recordes de transações diárias. É muita transação que está tendo. E o Drex promete complementar o sistema financeiro. Não é um Pix. Ah, é um Pix modernizado? Não é um Pix modernizado. Ele tem muita utilidade. Principalmente em carteiras digitais. Vai ser um meio de pagamento novo. As carteiras que são custodiadas por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Então, a pessoa já pode ficar despreocupada com algumas coisas que a gente vai falar. A gente vai ir mais para frente. Então, tendo uma carteira...